Um homem escapou por pouco de um acidente provocado por um carro desgovernado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. As imagens mostram o momento em que o segurança sai correndo ao perceber que o carro avança em alta velocidade. Ele estava sentado em uma cadeira e por pouco não foi prensado contra a parede. Mesmo depois do acidente, o motorista fugiu com o carro. O homem não conseguiu anotar a placa e por isso não registrou o boletim de ocorrência. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. ... ... ... ...